Estou trabalhando? Estou muito bem. Não. Mas você é legal? Está na papá. Ei! Alarga-se. Está na papá. Não dá, não é? Não dá, não dá, não dá. 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 Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, 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 não dá.